Aquela que você mais odiava Aquela que eu não podia nem olhar Aquela que eu deixei pra ficar com você Me perguntou e agora quem sofre é você E agora chama suas amigas pra te consolar Se afoga na bebida pra me esquecer Chama aqueles homens pra te dar meu amor Porque minha ex voltou, porque minha ex voltou Chama suas amigas pra te consolar Se afoga na bebida pra me esquecer Chama aqueles homens pra te dar meu amor Porque minha ex voltou, porque minha ex voltou pra mim Fala galera, aqui Ney Farias da NF Produções E olha só, novidade maravilhosa pra vocês Estamos gravando aqui Cássio e Ricardo Música nova pra vocês daqui um dia E vocês que acompanham a nossa fanpage, a nossa página no Facebook Com a música legal pra vocês, hein? De Cássio e Ricardo A minha ex voltou, beleza? Agora chama suas amigas pra te consolar Se afoga na bebida pra me esquecer Chama aqueles homens pra te dar meu amor